O rapaz já cobri nesse instante, velho. Ei, velho. Acordei agora. Eles vieram se esconder de onde eu. Procurando eles. Cadê o pessoal? Bom dia, Beto. Bom dia, Beto. Xingando eu de quê, Beto? Olha só de Beto Vermelho. Tava puxando um pacalho de maconha, Beto. Ei, bom dia. Só uma vez pra você. Mentiu o dedo no cu do Beto, Beto. Ei, mentiu o dedo no cu do Beto, Beto. Fala da puta. Fala da puta. Vou pegar pra você também. Aqui, ó. Neguinho, neguinho, me dá uma galera aqui. Neguinho o Beto. O que foi que aconteceu? Na íntegra aqui, ó. Ei, aconteceu o quê, rapaz? Aconteceu, ó. Vem que eu ouviu um barulho de matar, ó. Neguinho, neguinho, neguinho. Na íntegra aí, cara. Neguinho, fechou uma morta. Fechou uma morta. Fechou uma morta. Olha a cena que eu tô vendo, meu irmão. Você usa aqueles fofoqueiros de rua? Caralho. Não, não. E ele que dá as costas pra ela, irmão, é isso, porra. É, ele que dá dois dias. Gostei dessa... A dica do sulu, meu irmão. Caralho. Ei, parece que ele tá no sucatão. O que é sucatão? Como é que tu abre a rua do chão? Sucatão. E eu dormindo sozinho, porra. Cara, esse... Eu dormindo quanto mal. Chegando as horas inchadas aqui aí. Betão venceu aí. Betão venceu. Betão venceu, Pela. Você tava dormindo com a mulher. Graças. Graças. Ei, todo mundo com os olhos inchados, porra. É. Pergunta a hora. Pergunta a hora. A Xena. A Xena. A professora tá só... Ah! Tô sem maquiagem, desculpa. Não, pode mostrar a realidade, entendeu? Gente, ó. Quando a pessoa tem cabelo ruim, já tem que acordar como? Na chapinha. Tem que ir arrumando o cabelo na chapinha, entendeu? Dá uma alisada. Tá mais feia do que antes, Ed. Tá mais... Tô feia? Tá mais... Assim é... É pra gente dizer mesmo. Ah! Tô sem... É, assim, tá mais... Vou passar um reboco depois, mais tarde, na cara, entendeu? Eu... Dormiu bem, Lu? Olha o Zé que me fechando. Tá, né? Não tá? Tá muito? Tá muito. Isso é final de soma profundo. E você dormindo lá de uma rã, velho. Dormiu o quê? Dormiu lá da rã. Ô, Matheus! Dormi de lado de rã, não! Você tirou? Tirei. Eu, pai, eu, macho. Eu vi uma mensagem lá. Mas criança, me salva. Eu vi no grupo. Dormi de lado da manhã, ela... Dormi de lado da noite, ela me salva. Tem uma rã aqui. Quem tirou foi a Jainz. Não, eu tirei a... Eu tirei lá dali, né? Eu tirei lá dali, aí a gente foi lá e pegou o resto. Ô, Beto! Tem que ter uma coisa pra eu mostrar pra você. Ixi... Que... Não, o alterado falou aí, eu vi. Falei, porra, é mesmo. Não, olha pra lá. Ush! Olha pra lá. Olha a reação. Caralho. Deixa eu me embora de crescer, mano. Ai, pinta... Ai, pinta de branco. Ai, pinta de branco. Cadê o chapeuzinho? Cadê o chapeuzinho? Cadê o chapeuzinho? O alterado falou assim, ah, Betão Batatão. Falei, quem que é Batatão, ó? E aí, alterado? Desatorais. Batatão. Ixi... Eu tava brincando só. Não tem água, né? E agora eu... Não tô dormindo, velho. Ali fez o frio da miséria. Aí eu falei, não, vou botar o colchão. Aí a porta fechada. Aí eu falei, tá lá pra dentro. Deve correr menos vento, hein? Você dormiu com frio e não passou calor, né? Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Tá. Já vou apoiar, ó. Olha a iguana Barbie, viu? Olha a iguana Barbie, viu? Tá com o dedinho? Quem eu? Tá. Ai, o sono muito profundo. O sono muito profundo. Não, o sono profundo. Pode ser a mãe. Me... Me... Virem naquela cama, viu? Tô lentinho, mas... Achei... Achei, você vai me maquiando 24 horas. Como é isso, pô? Lógico. Se eu acordar... Não fiz. Eu acordar sem maquiagem, você não... Não tá entendendo. Você não tá entendendo. Não tá entendendo. Você não tá entendendo. Rapaz, a mãe tá no meio de mudar aqui pra eu procurar o Nordeste. Fazer vídeo, pô. Eu tô de aí, não. E aí, como foi a sensação de dormir com outra mulher, velho? Que... Como é assim com outra? Você tava afastado por um, eu tô sabendo aí. E agora acordar com o outro não... Se você não tivesse trancado dois pro lado de fora... Não... Não tivesse trancado dois lá de fora, ó. As ideias dele, ó. Quem trancou essas pra fora? E a porta tava... Tava abrindo por quê? Eu sei. Tava abrindo por quê? Foi isso aí. Ei, a porta tava fechada. Como assim? Vocês pegaram o Betá onde, ô mano? Eu tava tão medo que deu porco, caralho. Isso foi. Porque ele tava puto. Não, não, não. Essa escanda tá mal contada, velho. Tá mal contada. Por isso que eu tô louco nessa porra. Se fosse até eu, eu disse que tava fechada também. Tava fechada a porta. Se a porta tivesse escancada, ele tava lá. Ei, quando você chegar... Eu tava lá. Eu tava lá. Tá, mano? Não, só que eu tô lá. Não, só que eu tô fazendo. Só que eu tô fazendo, porra. Só que eu tô fazendo pra ele. Vamos embora. Gostar meu norbeste, sei lá. No direção meio velha de casa, vamos cabeça pra baixo. Procurar uma sandália aqui. Que que te rola pro alhão, hein? Eu não sei não. Aquela branca é minha, viu? Não, essa é sua. Não sei que é minha. Ela tá branca ainda Não, por enquanto ela tá branca E ela de lençol Não, foi a minha que ele fez de lençol Foi não, a culpa foi na cabeça do Algarado Vai malhar hoje? Vou, né? Tem que malhar, né? Hoje é que ele revelia, ela tá fechada, eu acho É Olha, aquele professor Lázaro, quando eu queria treinar Ele não deixava, não Agora fala sobre A hora que vocês quiserem, vocês podem ligar aqui É elástica, né? Eu acho que eu vou mudar pra cá Eu sou mais valorizado aqui Eu sou mais valorizado também Eu também, damos tudo junto A galera não conhece lugar pequeno também Tá ligado, porra? É uma saga de sapo Que beijo tá fugando dentro do teu peito Isso é a pichação, porra Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo com isso aqui É, porra, pichação Rapaz, bicho Mãe, aqui, mãe, o que vem aí, aqui, ó, mãe? Eu te amo, pichação, porra Pichação, como é que tu vai entender? O tatuador tava meio devagar, tá? Eu te amo, meu É assim mesmo É assim mesmo que é Eu pedi assim Olha o daqui de ferida Olha aqui, o daqui de ferida Bora, vai Olha aqui O daqui de ferida Tu viu assim? Como é? Aqui de ferida O daqui de ferida O daqui de ferida tá aí, ó Ai, Deus O daqui de ferida tá na boca O daqui de ferida O daqui de ferida Pô, o Beto não tava sabendo tabeliar, cara Ele tava dando só de tabela Aí o pai foi lá e assistiu o gol na trave Não viu, né? Assistiu o gol na trave Só pegou na mão da menina e saiu andando Mentira Tô puto Casar com a menina na festa O Beto feijou de novo ontem? Cadê a prova? Quem ia ter meijado queijar? Hã? A mesma? A coroa Levo ela pro carro ou não? Oi, eu vou se falar Aqui também Não, a coroa foi hoje É o quê? Imbu A coroa foi Não, quando eu pegar as pessoas Eu sou negra mesmo, meu filho Eu sou tudo na doida mesmo É, não parece Eu não tenho pra ninguém Ô, Beto Posso saber o quê, mano? Que porra Vestida, seu senhor Ah, ah, ah Ah, filha Ah, meu Deus Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Matou, matou, matou Já tá o próximo vídeo Que o Beto Vamos ver se ele escapa